É fazer um jogo perfeito, um jogo com boa organização defensiva, como é habitual na equipa do Mónaco e temos que ser eficazes em termos ofensivos, de forma a conseguirmos os golos que possam permitir a nossa passagem à meia-final. Temos que prender os riscos necessários para passar à meia-final, mas sabemos que o jogo tem 90 minutos. Temos de ter capacidade e inteligência para fazer um jogo de forma a, no mínimo, dar igualdade à eliminatória. Para isso temos que fazer um gol e não sofrer nenhum, mas sem perder a cabeça, porque perante o nosso adversário é uma equipa extremamente experiente e se nós jogamos sem cabeça e de uma forma imatura, podemos ter grandes problemas. O Teves é a referência do ataque das Juventus, mas mais uma vez, acho que a equipa das Juventus vale pelo circulativo, com grandes jogadores em todos os setores da equipa, defensivo, médio e ofensivo. Por isso temos que ter um cuidado especial com as Juventus e não com algum jogador em termos individual.